A fobia é um medo persistente e racional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca ansiedade extrema. Fobia Divina Não conseguimos nos desvencilhar das religiões pelo fato de temermos fazê-lo. Mas o que está ligado a isso não é o medo de Deus, mas o medo de negar Deus. A religiosidade nos é imposta desde muito cedo e de uma forma equivocada. O Papai do Céu castiga E castiga mesmo, mas pelas mãos dos homens em detrimento dos livros ditos sagrados. Esse temor tomou conta do inconsciente coletivo, nos transformando em tementes a Deus. Mas como ser feliz vivendo sob o jogo do medo? O medo nos transformou em fóbicos. O medo nos desvia do amor incondicional. Por isso aceitamos religiões que pregam Deus, que condena os que nele não creem. Isso entristece o mundo. Não devemos ter medo de Deus. Devemos nos amar mais. Devemos colocar o amor acima de qualquer religião. Devemos falar 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 o amor acima de qualquer religião. Tchau, tchau.